Oiê, no vídeo de hoje estamos aqui dando uma passeada, estamos comemorando três meses de quedados. O Vinícius já começou o dia assim, né, tendo alguns probleminhas aqui que foi relacionado à troca de uma peça que ele comprou online e já vimos que aqui não é tão simples como no Brasil. Nossa experiência sempre foi na Zara também, né, que a gente conseguia sempre entregar lá e depois pegar um voucher e trocar em outra peça, enquanto aqui a gente tem que agendar na loja a devolução ou pedir para os caras na nossa casa e aí vamos tentar fazer isso ou em uma outra loja para ver se eles conseguem nos ajudar e trocar. A gente está num shopping hoje chamado Centro Comercial, é Centro Sicília, é bem maior do que aquele outro que eu mostrei para vocês em um outro vídeo, que é o Centro Comercial de Catânia. Eu sinto que esse aqui ele é muito mais... acho que a nossa saída é por aqui. Ele é muito mais moderno, posso dizer, com lojas mais assim conhecidas e tal. Não? E a gente agora está tentando ir em uma outra Alcoche, acho que é o nome da loja assim, para trocar. O clima já está mais quentinho, vocês podem ver que eu estou só com a camiseta e estou suando, porque já deu uma esquentada aqui no sul da Itália. Aqui é a Tommy, ali tem uma loja da Polo e olha o tamanho dessas áreas, acho que foi uma das maiores áreas que eu já vi. Toda essa parte aqui ela é mais masculina, aqui vai começar acho que a parte feminina, ela é bem mais espaçada do que no Brasil, eu sinto isso. E ali eu vou ver algumas peças, deixa eu ver. Olha uma swatch. E vamos aos preços, um blazer branco, 79 euros. Deixa eu ver o que mais aqui, falou um pouco semelhante ao do Brasil, a calça. Esse vestido está bem bonito, olha. Ele é meio aberto aqui, todo fechado na frente. Nossa, bem bonito mesmo o vestido. Bem malista, bolsinhas. Olha, ali tem uma coisa que eu ainda não tinha visto. Essa blusa está bem bonita, que é a linha de maquiagem da Zara. Temos as barrasas ali. Deixa eu andar com isso aqui. As barrasas da Zara. Deve ter o preço nela, vamos ver. Olha a linda embalagem. Os pós. Batom. Ah, é um color stitch. Sombras, 9,95. Batons, gloss. Agora a gente está indo em uma loja da Apple. Eu não achei que tinha muita coisa na loja da Zara. Só a linha de maquiagem, residente, muito comum. Assim, ó. 15 pro max. Fica 1.489 ou 62 euros por mês. Bem barato ainda. Se a gente, aqui vai muita coisa a gente comprar, na própria Leeds, por exemplo. Ó, e o Pro, 1.239 ou 51 euros por mês. Vamos ver os modelos. Vamos ver aqui o Pro. O que você vai selecionar, né? Os modelos. Os modelos. Os modelos. Os modelos. Eu quero ver os modelos. É isso. O de 1TB 77,00 mesmo. Vimos aqui na Comad e aí tinha esses paninis. A gente pegou um misto de R$4,90. e tem várias opções ali, quem gostou. Pagamos R$ 4,90 num panini que vai ser o nosso almoço, a gente vai dividir um, porque no carro tem algumas coisas pra gente publicar, então a gente trouxe uns ioprozinhos, umas frutas, e aí a gente agora, o Vinicius conseguiu entrar no site da loja e pedir pra fazer entrega. Aí você vai esperar o que estiver, que vai funcionar. Então, pelo que eu entendi, a gente vai lá, deixa a mercadoria em até dois dias úteis, e eles fazem o retorno do cashback, que foi R$ 29,00. Mas é o dinheiro mesmo, ou eles vão te dar um voucher? Não, o dinheiro do cartão. Ah, legal. É bom, pelo menos. Porque tem empresas que só vão te dar o voucher pra você usar na loja. Mas é muito esquisito, sabe? Porque, sei lá, na Zara a gente já fez isso algumas vezes e aqui não funcionava de alguma maneira. Inclusive, talvez tenha sido mudada recentemente, porque tinha muita gente fazendo, de comprar e devolver. Só que eu só queria trocar o tamanho, entendeu? Devia ter uma política que é, ah, comprou o tamanho errado, vem na loja, tem aqui o tamanho, troca e leva. Mas o que a gente viu é que o valor na loja também estava diferente, né? Nessa estava, na última não. Então, talvez pode ser isso, tem valores específicos e margem de lucro diferentes pra ir comerci e diferente pro estoque da loja. Eu até entendo, mas é chatinho. Mas treinou italiano, como sempre ele tá. Ah, não falei. É, já está bastante quente aqui na Sicília, viu? Eu acho que isso já é calor. Já é calor? Tá, sei lá, acho que uns 20 graus. Segundo a tentativa dele, trocar uma roupa. E eu vou fazer o quê? Olha a outra roupa. Tudo tudo certo? O Vinícius conseguiu trocar a peça, como que foi lá? Eu devolvi a peça, né? Não consegui trocar porque, estranhamente, a loja não troca uma peça pra outra. Mesmo que ela tenha uma peça igual, do tamanho que eu quero, também é o preço. Não troca, eles preferem devolver o teu dinheiro. O que não faz sentido nem nem, nem nem. Mas foi tranquilo, eles mandaram o códigozinho pelo e-mail. Eu apresentei, a mina trocou, chegou o e-mail de confirmação e acabou. Pode falar. E quantos dias o Takaio tinha aqui? Ela falou que pode demorar até 15 dias pra poder fazer o estorino no cartão. Não tem problema. Chegamos numa cidadezinha chamada Savoca. Olha essa Vistarca. E o louco do souvenir ataca novamente. Vamos ver se tem algo aqui diferente, né? Essas são cenas do casamento do Michael. Quando eles saíram da igreja, que é aquela, ele olhou pra cá. E em 1970 se pareceu assim. Tá vendo a torre ali em cima? Essa vem aqui. A montanha lá no fundo. E as casas. Essa casa bem aqui, ó. Que tava abandonada. Foi reformada. E aí, ó. Estamos aqui no bar do Vitelli. Bar do Vitelli? Bar do Vitelli. Que é o bar da cena lá do poderão de chefão. Principal. Porta o vinho. Vinho, bota na botinha e vinha na boca pequena. Saludamos, senhor. E a gente tá trabalhando aqui. E a gente tá trabalhando com várias coisas originais aqui, como as plaquinhas, os números ali de cima, a frente. E a gente veio experimentar o canole daqui, que eu acho que é a coisa que a gente tá experimentando em todos os lugares. E esse aqui é um biscoitinho siciliano, que eu ainda não tinha experimentado. Acho que é de pistache. Olha que canole gigantesco esse. Custou 5 euros. E esse biscoitinho, não sei quanto que é. Até agora foi o canole mais caro. A gente veio comprar, mas eu acredito que é por estar no ponto turístico. Que é uma cidadezinha muito pequena. E tá bem bonito. Acho que é com amêndoas esse aqui. Salivando. Vamos experimentar? De jeito. Nota. Acabamos de sair aqui da Ecovia, que é onde a gente alugou o carro. Entregamos, foi super tranquilo. Ela deu uma olhadinha nos arranhões, mas já tava antes e tal, ela não falou nada. O carro tava um pouquinho sujo. Se fosse no Brasil, a gente teria que pagar limpeza, provavelmente. Qual foi o nosso gasto total, então, do carro? Foram 50 euros de aluguel. Deu mais ou menos uns 5 euros por dia. Mais o nosso gasto de gasolina. Que a gente abasteceu duas vezes, pra rodar mais ou menos mil quilômetros. Inclusive, eu fiz essa conta na saída. A gente rodou 1.200 quilômetros, mais ou menos. E abastecemos duas vezes. Uma deu 50 e poucos euros, 54 euros. E a outra deu 40. Então, nós gastamos mais ou menos 95 euros. Não dá pra 100 euros com o carro. Entre acionamento, o... Vai que tá dando aquele negócio que eu sempre esqueço? Pedágio. Então, entre estacionamento e pedágio, a gente gastou 100 euros. Pra ficar com o carro duas semanas. O que é muito curioso aconteceu foi que na hora que ele foi abastecer, aqui é você que abastece, né? Tem uma modalidade mais barata, se você abastece. E aí, a maquininha passou, tipo, o dobro do valor. E dizem que vão retornar. E isso a gente conta pra vocês. A gente é a primeira vez abastecendo nós mesmos. Mesmos e... Tô vendo se vai ter esse retorno aí. É, tamo na fé. Se retornar a gente conta. Mas, no total, o total mesmo foi 150 euros. Pra ficar duas semanas com o carro e fazer todos os passeios que a gente fez. Você acha que valeu a pena? Super. 150 euros, alguma coisa em torno de 700 reais. Valeu. Muito mais barato que o Brasil. E as estradas daqui são maravilhosas. Então, compensou bastante a gente conhecer muito lugar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E deixar seu comentário. Se você já veio por aqui. Qual foi a tua experiência. Tá bom? Um beijo. Tchau.